O seu dente fraturou. Se ele fraturou nesse sentido aqui, olha só, de cá para cá na coroa ou daqui para cá, vou colocar mais perto para vocês, daqui para cá mais ou menos ou de cá para cá na coroa, pode ser sim que tenha solução, que dê para fazer até uma restauração simples, gente. Não precisa extrair o dente, não. Então, o seu dente fraturou. Você quer saber as outras situações, os outros tipos de fratura? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te esclarecer direitinho. Antes de mais nada, eu te peço para fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal, gente, porque isso me ajuda em muito a crescer o canal. E me conta aí nos comentários se o seu dente quebrou, se você está desesperado. Eu vou te explicar mais ou menos aqui os tipos de fratura e se dá para salvar esses dentes. Excedentes, quando que esse dente, quando que dá para salvar, quando que não dá para salvar. Então, vamos para o vídeo. Gente, sem mais delongas, porque aqui no canal é assim, não tem enrolação. Vamos direto ao tema. Como eu estava falando na introdução desse vídeo, isso aqui é um modelinho, vamos entender direitinho. Isso aqui é um modelo. Essa parte aqui de acrílico, ela funciona como se fosse a sua gengiva, tá certo? A sua gengiva. Uma vez mais, essa parte de acrílico seria a sua gengiva. Aqui está transparente de acrílico para você entender como é que é por dentro. Então, vamos lá. Dentro do dente, o dente é composto de coroa e raiz, tá certo? A raiz, ela não é separada da coroa como duas peças não, que você encaixa. É uma estrutura só, um corpo só. Então, quando a fratura, o seu dente quebrou. Você olhou no espelho e está desesperado porque o dente quebrou. Quando a fratura está nesse sentido aqui da coroa, vamos em cada tipo de fratura para vocês entenderem. Isso aqui é a coroa dental, tá certo? A coroa do dente, o que aparece acima da gengiva. Então, quando a fratura é nesse sentido aqui, que profissionalmente chamamos mesiodistal, tá certo? Ou vestíbulo lingual. Se for em cima, seria vestíbulo palatal. Mas você não precisa saber esses termos. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, para você saber identificar mais ou menos. Daqui para cá, na coroa, na horizontal. Por que horizontal? Porque aqui em cima, a gente traça aqui, ó, uma reta, tá certo? Que seria o plano oclusal, tá? Uma reta. Então, essa fratura, ela pode estar na horizontal desse plano oclusal. Deixa eu mostrar meu rosto, né, gente? Para eu ficar famoso. Então, se ela estiver na horizontal dessa coroa e não tiver chegado na raiz, dá para salvar sim, gente. Ou nesse sentido aqui, ó, assim, daqui para cá, ou na horizontal. Daria para salvar sim, ou dá para salvar sim. Porque basta você fazer, se não pegar uma restauração de resina, vai dar para fazer uma coroa. Porque está acima da gengiva. Agora, vamos imaginar na outra situação, a mesma fratura horizontal, ou assim, oblíqua, que chamamos assim. Estou tentando evitar termos técnicos, gente, para vocês entenderem mais facilmente. Se a fratura estiver assim, olha só, nesse sentido, e não tiver pegando na raiz a fratura, aí dá para salvar sim. Por vezes, até no comecinho da raiz aqui, dá para salvar. Então, vamos lá. Fratura horizontal na coroa, dá para salvar o seu dente, tá? Se já tiver chegado lá no canal do dente, aí vai ter que tratar o canal para salvar o dente, gente. Certo? Já, já eu vou dizer como é que você sabe essas situações com o teu cirurgião dentista. Então, fratura horizontal na coroa, dá para salvar o dente se não tiver chegado na raiz. Fratura vertical, agora vamos para outra situação. Segunda situação, tá? Que acontece muito. Fratura vertical. Como eu falei, esse plano aqui, oclusal, que é onde você mastiga, é horizontal, tá certo? Horizontal. Então, se a fratura for na vertical, ou seja, em pé, leigamente falando para você entender, em pé, de modo que repartiu esse seu dente em dois, olha só, repartiu, está aqui o dente, repartiu em dois. Na vertical, repartiu esse dente em dois, ou esse, ou esse, qualquer dente, gente. Foi na vertical, acontece muito em crianças, na beira de piscina, brincando com os primos, os amigos, caiu, bateu o dente, acontece muito. Então, olha só, fratura na vertical, separando a raiz na vertical em dois, aí é extração. Diagnóstico é extração. Não tem como arrumar esse dentinho. Agora, se a fratura for na horizontal, pegando o oblíquo aqui, vai. Se a fratura for oblíquo aqui, pegando a raiz, como eu falei, se for no comecinho aqui da raiz, se não for muito profundo e não estiver pegando, por exemplo, aqui assim, ó. Se não estiver pegando lá no canal, o que é difícil, porque essa área toda aqui já é o canal do dente por dentro. Então, se não tiver chegado no canal, dá sim para você, de repente, conversar com seu dentista para baixar o osso em volta do seu dente, baixar um pouquinho para expor essa região aqui que vai estar fraturada e aí o seu dentista faz uma coroa maior. Essa cirurgiazinha aqui, pequena cirurgia, gente, como eu falei, não é tentando mentir para vocês, mas é realmente pequena, se chama cirurgia de aumento de coroa clínica, porque isso aqui é a coroa do dente, coroa clínica. Se a fratura pegou abaixo do nível do osso um milimetrozinho, dá para eu baixar esse nível ósseo, perdão, dá para eu baixar esse nível ósseo expondo mais a região de coroa. Então, por isso que o nome se chama aumento de coroa clínica. Aumento de coroa clínica. Então, mas só se for muito pouquinho, gente, pegou já lá embaixo na raiz, chegou na raiz geralmente a extração. Então, resumão desse vídeo para você entender. Na horizontal aqui, de cá para cá, tem salvação se não tiver chegado no canal. No oblíquo aqui, obliquamente, falando, né? Obliquamente. Não pegou no canal, não pegou na raiz, tem como salvar. Pegou na raiz, se for muito pouco, um milimetrozinho, faz a cirurgia de aumento de coroa, que é a remoção do osso em volta para expor essa área da fratura, e dá para salvar através de uma prótese. Aí você vê com o seu cirurgião dentista. Fratura vertical, assim, dividindo o dente em dois, seja qual dente for, é extração. E aí fica o alerta para não ficar sem dente, hein, gente? Tem que fazer um implante dentário, algum tipo de prótese, porque quando você perde os dentes, outras consequências vão vir. Essa conta vai chegar. Outras consequências vão vir, como estruturas nobres da articulação temporomandibular aqui, são sobrecarregadas, aí vem dor de cabeça, dor de cabeça sai para o resto da vida, se você não recuperar esse dente. Como abrir o espaço que está sem dente, a sua arcada dentária vai começar a abrir como um leque. E aí você vai ficar com os dentes horríveis, gente, e começa a deitar os outros dentes. É o início das perdas dentárias. Então, confere aqui no canal, já tem vídeo sobre aí. Coloca, doutor André Caram ou André Caram, consequências da perda de um dente, consequências da perda dentária, que já tem vídeo sobre. Como eu falei, várias situações aqui do seu dente partido, fraturado. Doutor, como é que eu sei aonde chegou, se já chegou na raiz, se não chegou? Dá para você saber em casa, gente, se está na horizontal essa fratura, como eu falei, tá? Mas, mesmo que seja de cima para baixo, às vezes o traço de fratura está de cima para baixo. Mas, às vezes, ele parou aqui, dá para salvar. Às vezes, não partiu o dente inteiro, entendeu? Então, como que você vai saber? Você não tem como saber isso em casa. Por quê? Porque você tem que ir até o seu cirurgião dentista, bater uma radiografia com ele, certo? Normalmente, o raio-x periapical, que ele parece uma fotinha 3x4. E aí, vem as raízes do dente direitinho. E aí, ele vai ver, vai diagnosticar se pegou na raiz, se essa fratura foi vertical de dente inteiro, se foi na horizontal, se já chegou na raiz, se, principalmente, chegou na polpa dental, ou no canal do dente que está a polpa dental, que aí, talvez dê para salvar o seu dente, mas tem que tratar o canal antes. Chegou na polpa, chegou no canal, tem que tratar o canal para salvar, gente. Chegou na raiz, atravessou o canal, chegou lá na raiz, lá embaixo, a extração. Então, moral da história, são várias situações clínicas que você tem que ver com o seu cirurgião dentista através do exame radiográfico, exame de imagem, que é a radiografia periapical. O que fazer? Em casa nada, só o desespero mesmo, infelizmente. Aí, uma dica caseira, se o seu dente estiver doendo, você joga a mastigação para o outro lado e coloca em um copo, qualquer, água com sal, morninha, bem morninha, pouco sal e bochecha no local ali que está doendo. E procura a urgência, urgentemente, uma redundância, procura a urgência com brevidade, urgentemente, para saber aí com o seu cirurgião dentista, ou seu cirurgião dentista de rotina, se esse dente aí chegou na raiz, se chegou na polpa dentária, se chegou no canal, para saber direitinho se dá para salvar. Mas, geralmente, em muitos casos dá para salvar sim, gente, mas em outros, infelizmente, a extração. Eu espero ter te esclarecido de alguma forma e me conta nos comentários se isso está acontecendo com você, se você está com o dente quebrado, como foi. Eu quero saber de você, como é que foi que você quebrou esse dente? Me conta nos comentários. E também, se já, de repente, aconteceu isso com você. Não deixa de fortalecer like e joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal para não perder nada. E essas atitudes, como eu já falei, me ajudam e muito a crescer aqui o canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!